E agora direto do cantinho mais colorido e criativo do Brasil, Elea Compete. Tudo bom, Elea? Olá, tudo bem a você, obrigada. Elea, antes da gente iniciar a aula, já tá fazendo sucesso, passo a passo? Já. Gente, absurda a repercussão das redes sociais, né? O pessoal adora o gatinho também, comentando. Olha que linda a sugestão, adorei, Elea. E a gente compra hoje a base do relógio, né, até nessas lojas de 199. Verdade. E olha a transformação que você pode fazer em casa. Você pode fazer a alteração aqui onde tem os ponteiros. No fundo, né? Você compra já pronto, né? Esse papel é papel pra decopagem? Isso, papel pra decopagem, próprio pra relógio. Adorei. Você acha em vários temas, porquinho, ursinho, aí você faz de acordo com o tema da peça que você vai fazer. Legal, hoje a sugestão... Nós vamos fazer uma decoração de relógio, né, simples. Esses relógios que a gente compra, você desmonta ele, tira essa peça. É interessante a gente forrar ele aqui em volta, que é pra justamente segurar o biscuit. Eu vou mostrar como que forra, né? Eu já trouxe aqui um... A gente começa a forrar esse e vai pro outro. Isso, e vai pro outro. Abre assim, uma tira grossa, tá? Mais ou menos uns 75 centímetros de comprimento dá certinho. Eu não vou abrir muito grande aqui, porque é por causa do tempo, nossa. Só pra vocês terem uma ideia. A gente vem, você vai passar cola nesse relógio. Aqui. Tem que passar cola nele todo, onde você for cobrir. Tá? Você pode ver. E aí, o plástico, é isso que eu ia perguntar. O plástico com a massa de biscuit, você usa cola branca. É, eu vou mostrar o segredinho, porque que eu consigo fazer, segurar essa massa aqui, ó. Às vezes as pessoas têm dificuldade também com isso de encapar pote. Você vem aqui, ó. Você vai pôr a massa aqui, beirando bem a beiradinha do relógio. Então, encostou. O excesso de massa, você vai jogar pra trás. Ó, você vem aqui. E você vai jogar atrás do relógio, ó. É isso aqui que vai segurar essa massa no relógio. E a cola branca, ela faz segurar. Você vai fazer isso a volta toda e emendar aqui no número 12. Tá. Tá? Aí ela vai ficar assim. Assim, a gente vai passar já, que é o que eu fiz emendado. Olha, ela secou já com esse resto de massa atrás. Às vezes a pessoa encapa o pote e fala, Ai, minha massa encolheu e tá parecendo a tampa. O segredo é esse. É você trazer pra dentro da tampa. Espera secar um dia, de um dia pro outro. Aí você vem com o estilete, a massa não vai estar totalmente dura ainda. Você vai vir aqui e você vai tirar esse excesso de massa, ó. Tá vendo? Ó. É onde você tem já o acabamento e ela não tá muito dura. Ó. Aí você já vai cortando e tirando o excesso de massa, ó. Passa o estilete. Só que assim, também não pode deixar secar uma semana, que senão você for tirar isso aqui depois vai sofrer, né? É no dia seguinte. É, no dia seguinte, pra não secar muito. E ó, aqui você já tem o que tava ali e já totalmente acabado, ó. Tá vendo? Ele fica bem acabado. Aí aqui, eu uso a extrusora pra gente tirar, fazer o acabamento. Porque aí eu vim aqui, eu coloquei a massa, eu encaixei a parte de acrílico. Aí eu tenho que dar um acabamento aqui em volta pra ficar bonito. Aí na extrusora, você já tira um tanto de massa. Que aí você vai fazer ela toda rodada. Rapidinho aqui a gente tira. Quero aproveitar e mandar um beijo pra Rosi Santana Miranda e pra Juscenilde da Silva Rocha. Ai, o pessoal da Paraíba. Quero explicadoras fiéis do Mulher.com. O pessoal da Paraíba também tá me mandando direto no Facebook. Fala pra Tati mandar beijo. Pessoal lá da Bahia também. Ei, no Brasil inteiro. Aham, verdade. A gente tira. Fez um cordão com a extrusora. Ó. Você vem aqui na mesa. Você já alonga esse cordão. Vai virando, ó. Um pra um lado, outro pro outro, ó. Ele vai ficar parecendo uma cordinha, tá vendo? E ao mesmo tempo que você vai esticando. Vem aqui. Ui. Quebrou, a gente emenda. Vem aqui, passa uma cola pra dar o acabamento. Ó. A volta toda do relógio. Sim, não muito, tá? Nada exagera. Começamos. Vamos fazer aqui, ó. Terminar lá em cima. Ui, obrigada. Fez aqui. Fez a volta aqui. Se aqui faltar um pouquinho, não tem problema, porque aqui vai a cabecinha do gato. Ela vai tampar aqui. Faz essa volta. Por isso que a emenda também a gente deixou aqui em cima, né? Isso, que deixa aqui em cima, justamente porque ela não vai aparecer. Fez aqui a cordinha. Já firmou pra deixar o acabamento. Vamos pôr de lado. Agora nós vamos trabalhar, fazer o rabinho do gato. O rabinho do gato também tem uma técnica bem bacana. Você vai falar, ai, como que você consegue deixar ele rajadinho assim? Mas eu ia perguntar, tirou as palavras da minha boca. Olha, gente, esse efeito. No rabo do gato eu usei 60 gramas de preto e 10 gramas de branco. Como que é feito? Vou tirar isso aqui. Você vai fazer uma bola de biscuit preta. Amassa bem ela assim pra ela voltar. Pegue uma bola. Aí você vem com a bolinha branca. Dá uma achatadinha nela. Faz uns vãozinhos assim, ó. Ó. Vai pôr em cima dessa bolinha preta. Junta tudo. Aí daqui a gente já vai fazer assim, ó. Já vem aqui, já rodando ela. Ó, tá vendo? Ela vai dando um efeito que a gente quer do rabinho. Se é com a pontinha mais curtinha. Aí assim, quanto mais você virar aqui, ó, mais ela vai descer e ela vai te dar o... O efeito. O efeito da pontinha branca. Tá? Aí a gente vai... Já deixa ele aqui assim, já deixa mais ou menos no formato que a gente vai pôr lá no gato. Aqui. Pelo contrário. Deixa ele pra secar. Aí agora nós vamos fazer a cabecinha dele. Tiramos o saquinho e a massinha. A cabeça 150 gramas. Separado. Da massa preta. Isso. Também facinha de fazer. O saquinho grudou tudo aqui. É, eu coloquei naqueles saquinhos fininhos, mas ó, já é uma dica. Põe o saquinho mais grosso, tá? Não gruda aqui e já... Não gruda. É. Faz uma bola de massa. E nós vamos fazer um triângulo com as pontas arredondadas. A bola sempre partindo a bolinha porque essa bola aqui é onde você vai tirar qualquer rachadura que tenha na massa. Porque se você deixar alguma rachadura, essa rachadura, a hora que seca, ela vai abrir. Aí a gente vem, vai fazer que nem uma coxa, achata, com o rolinho que você auxilia, ó, segura ele e vai fazendo assim, ó. Segura uma das pontas e faz que nem um leque. Porque aí você vai fazer o quê? Você vai deixar uma das extremidades, as extremidades aqui mais estreitinhas. Aí com a mão você tá até na mesa, a mesa já ajuda, ó. Você vem aqui e vai deixando ele redondo. Vai fazer um triângulo, aí você pega o lado que tá mais bonito, que tá mais certinho. Fez o triângulo, a gente vai passar aqui uma faixinha branca, que aqui já é a cabecinha do gato. Aí você vem com uma faixinha branca, a gente vai abrir essa faixinha. Lembrando, a cabeça foram 150 gramas da massa preta. A faixa não tem medida, porque é massa aberta, né? Então aí já é mais... Olhômetro. Olhômetro, isso. Aí a gente vai vir aqui, no carretilho a gente corta. Assim, uma extremidade mais fina, a outra mais larga. Pra dar o charminho do gato. Vem aqui, vai colocar no meio da cabeça, ali, ó. Parte mais fininha lá em cima. Parte mais larga aqui. Aí eu emito pelinho aqui, ó. Como que eu faço pra imitar pelinho? Vou vir aqui com a faquinha, ó. Vou puxando, ó. Eu tô imitando os pelinhos que o gatinho tem na frente do rostinho, ó. Só puxando, ó. Quem não tiver essa faquinha, pode fazer isso com uma agulha de crochê. Com a ponta da agulha de crochê. Só pra ir imitando os pelinhos. Sempre é legal puxar pelinho quando se trata de bichinho, né? O ursinho, gatinho. Leia, eu preciso chamar o intervalo, mas é rápido. A gente volta em seguida. Continua com a gente. Mãe. Mãe.